Ai ai Gênio Quiz 2 Depois de sofrer no Gênio Quiz 1 Agora vamos jogar o segundo jogo Do gênio André Birnefeld Né? E vamos lá dar continuação Se preparem para sofrer agonia Se preparem para sofrer comigo Será que é esse daqui eu vou terminar mais cedo que o primeiro? Não sei, são 50 questões né Igual o primeiro eu acho, então Vamos lá, momento patrocínio Esse vídeo tá sendo patrocinado por GX Games GX Games é uma plataforma feita para gamers e criadores de jogos Onde os desenvolvedores podem facilmente Fazer upload de seus jogos feitos no Game Maker E os jogadores podem descobrir centenas de novos jogos E no GX Games você encontra diversos tipos de jogos Desde desenvolvedores iniciantes Até de empresas que já estão estabelecidas no mercado Só que para jogar você precisa usar O melhor navegador que existe Que é o Opera GX Isso porque os jogos rodam diretamente no navegador Tu não precisa baixar nada no teu PC É só ter o navegador que tu já joga direto dele E a cada duas semanas o GX Games anuncia vários jogos exclusivos Jogos esses que são pagos em outras plataformas E que serão completamente gratuitos por 3 meses no GX Games E eu testei dois jogos E um deles foi o Windmills Ele é um jogo tipo Metroidvania O combate dele é bem parecido com o do Castlevania E basicamente você tem que defender, derrapar e atacar E se você defender na hora certa O inimigo fica meio que paralisado por um tempo E é só tu sentar a porrada nele E aí conforme a história evolui Mais mecânicas vão sendo desbloqueadas E outro jogo que eu testei foi o Chronicon Que é um action RPG bem na pegada de Diablo Para quem conhece E o mapa do jogo funciona por meio de geração procedural Ou seja, cada dungeon é gerada de forma aleatória O que faz com que as fases nunca sejam iguais E conforme você vai subindo de nível Tu desbloqueia skills muito fodas E muito satisfatórias de usar em hordas de inimigos Tanto o Opera GX como o GX Games Querem dar oportunidade Para desenvolvedores mostrarem seus jogos E tornar mais fácil que as pessoas tenham acesso a esses games E lembrando que o GX Games é gratuito Mas você só pode jogar esses jogos Usando o navegador Opera GX Que também é gratuito Então é isso Clica aí no primeiro link da descrição Para você conhecer um pouco mais sobre o GX Games E aproveita porque alguns jogos são gratuitos por tempo limitado Valeu Começar Qual questão foi pulada na versão 1 do jogo? Porra, o jogo começou assim Como assim? Qual questão foi pulada na versão 1 do jogo? Como assim? Teve uma questão que foi pulada lá? Eu nem percebi quando eu tava jogando Tá, pera 33? Não foi 33 Como essa aqui é a primeira pergunta Eu posso recontar as vezes que quiser 45 Errei, tá 23 Errei, tá 20 Errei Pera aí Opa Sim, a resposta tá ali em cima Não venha procurar Safado 19 Ah, tá É 19 Eu não lembrava Mas como é a primeira pergunta Eu posso errar e dar nisso, tá ligado? Responderá não? Que? Sim Não Responderei O N Não de trás pra frente Ignoro a resposta Tá, beleza Esse aqui tá fazendo menos sentido ainda do que o primeiro Qual o programa foi usado para fazer esse jogo? Porra, aí é foda, né? Paint Flash CS3 WordPad Game Creator 7 Cara, eu acho que é em Flash, né? Eu acho que o Game Maker é feito em Flash O Paint não foi feito, né? Parece que foi desenhado no Paint as coisas Só que o Paint não é um problema pra poder fazer jogo, né? Então eu trouxe entre o Flash e o Game Creator 7, cara Eu não conheço o Game Creator, velho Eu vou no Flash Aê, tá certo Para onde aponta a seta? Que seta? Pra baixo, pra cima, pra esquerda? Diagonal, direita? Fica o quê? Um macete de GTA San Andreas? Pô, essa aqui vai aparecer um jato Calma Pra onde aponta a seta? Que seta, porra? Ah, tá, eu tenho que clicar aqui Pra baixo Tá, beleza A gente fez a resposta mais fácil do que parece, cara Maior? Tá, tem que saber qual que é o maior, né? Deixa eu botar aqui Tá, o preto eu já sei que não é O azul é maior que o vermelho O verde é menor que o azul O maior daqui é o azul Aê Time campeão mundial em 1983 Porra, 83, velho Aí é foda Porque eu não manjo de futebol Deixa eu ver se tem algum aqui perdido aqui pelo lado, né? Tá, não tem, não tem Vai ver a pegadinha Vai ver nenhum desses Não tem, tá 83, velho Santos Internacional Fluminense ou Grêmio, velho Porra, mano Fluminense já foi campeão de alguma coisa? Eu vou botar Grêmio Aí, acertei Se tivesse Flamengo, eu ia botar Flamengo, velho Eu não entendo de futebol Faça Faça o quê? Faça Que porra é essa, cara? Que porra Não clique aqui Porra, cara Não clique Aqui Não clique Merda Era o aqui Eu tinha que clicar no aqui Ó, até que demorou, né? Pra eu poder errar, velho A primeira questão não valeu Vamos lá Tira as bolas Tira as bolas Clique Aê Onde estava a resposta Da 38 No jogo 1 Ah, vai se foder, cara Porra, nem Não, calma aí Não tem ninguém que acerte isso aqui de primeira Não é possível Só se o cara chutar, tá? Se ele chutar, aí beleza Porque tem 4 respostas Aí ele tem 25% de chance de acerto Mas sabendo mesmo Memorizando, cara Não tem como, velho Vou chutar aqui, ó Eu acertei, cara Eu acertei, velho Cara, acabei de falar Eu tinha 25% de chance Acertei, velho Tomando um c... Há botões ocultos Ache algum Porra, cara Tem um aqui, ó Meu c... Tem que clicar? Não, só passar uma... Opa Aê, boa Foi fácil Um número Mais 225 Menos 30 É igual Tá, peraí Deixa eu fazer aqui o 225 menos 30, né Vou usar a roculadora Não vou contar na mão Se bem que é fácil, né, cara Dá 195 É, 195 Sempre que eu fiz esse calco Tá, 195 Errei Errei Calma aí, calma aí Calma aí Tem pegadas Pô, cara Eu tô me divertindo mais nesse aqui Do que no primeiro, hein Esse aqui tá mais coeso, né Faz mais sentido as paradas 225 menos 30 É igual a... Porra, cara Deve ter alguma coisa perdida aqui Ah, não Animal burro Burro, burro Animal burro É 225 menos 30 Que é igual a 195 Mais um número Tá ligado? Tipo, um número Mais 225 menos 30 É igual a... Entendeu? Mas aí... Pode ser qualquer um Pera, é 10? É esse 10 aqui que tá somando? Ou eu tenho que descobrir esse número que tá aqui? Tipo, olha só É pra ter um número aqui somando Ou é tipo o 10 mais? Porque se for 10 mais 195 Vai dar 205 Ah, era pra contar com 10, porra Aqui não tinha número nenhum ali, tá ligado? Porra Terra, Marte, Saturno ou Mercúrio? É Saturno Tem anel, né Este escudo pertence a qual time? Porra, cara Manchester não é? Barcelona, Liverpool ou Udinese? Nunca ouvi falar no Udinese Cara, eu acho que é Barcelona, né Barcelona tem um escudinho assim Ó, eu tô vendo o escudo do Barcelona aqui na minha mente Tá ligado? Eu não sei se é dessa forma Eu acho que é, vem Barcelona Aí, porra Dromedário ou Camelo? Isso aqui é um dromedário, eu acho Porque o camelo, ele tem duas corcundas Não é uma parada assim? E o dromedário é uma só Aí, porra Que? Não, pera aí Ô, 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 ô Vocês viram o que aconteceu, né? Vocês viram o que aconteceu? Foi pra próxima e perdi, do nada Porra, foi Será que eu cliquei sem querer? Desde misclick? Ah, tá, beleza Eu que devo ter dado misclick, então Calma Olha, que isso? Que isso? Ah, eu acho que eu não podia mexer o mouse Eu acho que é o mouse que tem que... Tá, beleza Já entendi, eu não posso mexer o mouse quando aparecer aquela Ó, o mouse tá aqui no gatinho, tá vendo? Eu não posso tirar o mouse do labirinto Vamos lá O gato gosta Ração, rato ou queijo? Tá, o gato não gosta de queijo, né? Agora, de rato, ele gosta de comer rato Cuidado com o vermelho Pô, cara, vamos lá Ele vai vir aqui Ração Não? Tá Então, ele vai vir aqui Aí, no rato, tá? Eu acho que minhas gatas preferem comer ração do que rato Mas tudo bem Zero em romanos Puta merda Não existe um triângulo Essa porra aqui E essa outra aqui Cara, eu acho que não existe, velho Eu acho que tem uma parada dessa Tinha uma civilização Eu não sei se é Roma Que não tinha um número pra representar o zero, tá ligado? Acho que não existe Aí, porra, eu sou muito pica Tô assim, ó Big brain, ó Boom Você pode até matar o tempo Mas ele ainda vai lhe enterrar Albert Einstein Newton Machado de Assis Platão Cara, como o Albert Einstein Ele tem a teoria da relatividade, né? Que envolve o tempo Eu tô mais inclinado a escolher o Albert Einstein Mas eu acho que o Machado de Assis Poderia dar uma filosofada dessa aí, tá ligado? Eu acho que o Albert Einstein, velho Mas, porra, é tão óbvio Tá, vamos... Ai, meu Deus do céu Não, pera Não faz sentido Você pode até matar o tempo Mas ele ainda vai te enterrar Eu acho que o Machado de Assis Porque tá uma coisa muito artística Muito, tá ligado? Muito poética Você até pode matar o tempo Mas ele ainda vai te enterrar Machado de Assis Aí, porra Cara, é só usar lógica Esse jogo tá muito melhor que o primeiro Porque esse aqui dá pra você usar lógica e pensar, tá ligado? O outro não O outro não é tipo Qual que é o sobrenome do criador do jogo? Tá gostando do jogo? Sim, não ou com certeza? Porra, é falo Quantas são as combinações possíveis? Tá, vamos lá São dois shorts Um azul e um verde E são cinco camisas Beleza Verde com azul Verde com verde Duas Vermelha com azul Vermelha com verde Quatro Seis Oito Dois Quatro Seis Oito Dez São dez Aqui, ó No 2010 Eu tô muito assim, ó Jai 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 Nossa senhora, véi Crebinho burro nunca existiu Passe desta Porra, cara Eu tô na dezoito já, véi Passe desta o quê, véi? Desta o quê, mano? O que eu tenho que fazer? Não tem nada pra clicar Dezoito Não Ó, ó Ó, ó Ó, ó Foi, moleque Tá, vamos lá Número de pessoas Trinta e três Quinze Vinte e três Vinte e dois Tá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Em cima tem oito, beleza? Embaixo tem oito Nove E dez Com dois cantos Dezoito Dezenove Vinte 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 e um Vinte e dois Nossa Vambora, cara Tô na questão dezenove já Muito pica Número desta questão Dezenove Acabei de falar Haha Quê? Quê? Era vinte Eu tava na dezenove E fui pra vinte Nossa Tudo de novo Tudo de novo Eu só tenho um ovo Eu só tenho um ovo Agora sim, ó É vinte O número desta questão é vinte Ué, mas cadê o vinte? Aqui, vinte Aí, pronto Ufa Quantos ossos tem um corpo humano? Puta que pariu Caralho Dois mil e dez? Não? Tá Duzentos e seis Trezentos e vinte e dois Quinhentos e onze Ou vinte Vinte eu sei que não é Eu acho que não é Depende do humano Quinhentos e onze Eu acho que já é demais Eu tô entre esse duzentos e seis E trezentos e vinte e dois Cara Mas eu acho que é duzentos e seis Velho Ai, meu Deus do céu Não faço ideia Eu lembro que eu já estudei isso na escola Eu lembro que eu já ouvi essa merda Mas eu não faço ideia agora, cara Calma Ai Ai, pensa Vamos pensar Vamos pensar, vai Eu acho que é duzentos e seis Uh Quando estiver no verde Tá Eu tenho que clicar aqui Quando o ponteiro passar no verde Aí Ache Ache o que? Ó Tá, tem um caminho aqui Tem um caminho Ó Tá, tô seguindo, tô seguindo Tô seguindo as pegadas O que que é? Vou achar o que? Uma piroca? Ó o botão Beleza Questão vinte e quatro, hein Qual cabe? Ah, tá Qual cabe aqui, né? Tem como Tá Esse aqui não cabe Porque eu acho que ele é maior que a caixa Tá ligado? Ele vai ficar pra fora Esse aqui é muito grosso Pra poder caber ali Esse aqui é muito grande Porra, eu não sei agora Porque, tipo assim Esse aqui acho que cabe, velho Eu acho que é esse Eu acho que é esse Pequeninho Aí, porra Questão vinte e cinco, galera Vinte e cinco Onde estou? O criador Ah Ah, criador Tá de sacanagem, né? Eu vou saber agora Na mata, né? Na Amazônia Roubando Em Minas Gerais, isso aqui? Rio Grande do Sul Ou Rio de Janeiro? Pô, velho Caraca, mano Pô, mas aí roubando Tinha que ser Rio de Janeiro, né, cara? Não aqui, pô Tá, vamos lá Aqui não é Minas, não, né? Minas fica aqui, ó Aqui eu não sei, não é? Goiânia? Goiás, sei lá Brasília Ah, Brasília Roubando, né? Tá Cara, vamos tentar usar a lógica disso aqui Vamos ver o que eu tenho aqui Quais são os elementos que eu posso usar Ao meu favor aqui nessa questão O nome dele é André Birnfeld É o nome o quê? Qual é a descendência dele? Birnfeld É o nome americano? Inglês? Tá ligado? De onde será que veio a família dele? Eu sei que ele pode morar em qualquer lugar Pode ter descendência de alemão no Rio No Rio Grande do Sul, tá ligado? Em qualquer lugar Porém, vamos usar a lógica aqui, né? Por exemplo Se ele for descendência de italiano Ele tem mais chance de, sei lá Morar no Rio Grande do Sul, por exemplo Do que no Rio de Janeiro Mas porra, cara Eu acho que é o roubando Porque quem mora num estado Tem costume de zoar esse estado, né? Eu era do Rio de Janeiro Eu zoou Eu zoou o carioca Eu acho que ele botou roubando Eu acho que ele não corocaria Esse daqui roubando Se ele não fosse de lá Perdi, hein? Ah, cara Esse que é o foda Eu tô aqui na questão 25 já Agora eu tenho que responder tudo nessa merda Tá, vamos lá Na mata RJ O Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Aê, droga Boa Passei Enfim, gente Estamos aqui na questão 26, né? Chegamos na metade do jogo O jogo tem 50 questões Mas eu vou deixar isso aqui Pro próximo vídeo Na continuação, tá? Cara, eu me diverti muito, velho É muito mais legal que o primeiro jogo, velho Finalmente, André Tu aprendeu a fazer jogo, né, cara? Em 2010 O cara 12 anos atrás, velho 2010 faz 12 anos já, velho Cara, eu tive uma crise agora, mano Caraca, eu sinto como se fosse, sei lá, 5 anos atrás Mas não, faz 12 anos, 2010 Tô ficando velho, velho Mas, enfim Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Meu pau no seu rabo Valeu, foi um pau no teu avô Deixe seu gostei Seu pai é gay Lembrando que meu outro canal Vai tá na descrição O Kleberiano E também confere lá o Kleberianos, galera Valeu? Valeu, falou É nóis E até o próximo vídeo Falhou Au E aí Legenda Adriana Zanotto